População moratense, você que acompanha diariamente as nossas notícias pelo Morato Repórter, tenho algo a dizer a todos vocês. Em breve, o Morato Repórter vai acabar. Um ciclo termina, mas um novo ciclo também se inicia. Hoje, completamos dois anos de trabalho na nossa cidade de Francisco Morato. Já percorremos por inúmeros lugares, mostrando diversos acontecimentos, ouvindo a população e buscando respostas para manter você sempre bem informado. Nesses dois anos de Morato Repórter, você que acompanha o nosso trabalho já se surpreendeu, ficou indignado com descasos e conseguimos registrar momentos que já fazem parte da história da nossa cidade. Agora o Morato Repórter quer ir mais longe. Atendendo a muitos pedidos das regiões vizinhas, vamos expandir os nossos serviços. Em breve, você acompanhará as notícias de Franco da Rocha, notícias da cidade de Caieiras, Mairi Porã e, é claro, da nossa cidade de Francisco Morato. Eu acho uma ótima ideia. Ah, eu acho ótimo, tá precisando. Vai mostrar as coisas boas e as coisas ruins também, porque a cidade não é perfeita. Interessante. Legal. É, acho interessante. A melhor coisa é fazer esse jornal da cidade. Sai as notícias, dá tudo quanto é lado, né? Para isso, iremos realizar uma grande mudança. A partir de hoje, o Morato Repórter vai se chamar de Cidade Repórter. O que você acha desse nome, Cidade Repórter? Ah, legal. Gostei do nome. Um ótimo nome. É diferente. Vai longe. Você achou bonito o nome? Achei legal. Você aprova? Aprovo. Você acha que tem muita coisa pra mostrar em Mariporã? Tem, tem bastante. O nosso nome muda, mas a nossa marca e a nossa qualidade pra informar você vai continuar. Procurando evoluir cada vez mais para manter você bem informado. O Morato Repórter ficará lembrado por todos nós, pois ele já faz parte da nossa história. O Cidade Repórter começa agora pra você. O Cidade Repórter começa agora pra você.